Hoje eu gostaria de apresentar pra vocês, como o Milo Mita no PVP, eu vejo muitos jogadores que não encontram ainda o potencial dele, eu cortei algumas partes em live pra vocês conferirem como o Milo Mita. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nang Sanxia Awakening, e vou tentar passar a malícia pra vocês, que sim, o Milo vale muito a pena você investir nele se você tiver uma boa estratégia, tá certo? A estratégia que eu utilizo é proteger o Milo, o Milo tende a ser um personagem bem papel, utilizando o Shun-MM ele consegue tancar bastante dano, e se você tiver mais algumas curas, como o Hypnos ou até mesmo o Oxeus, vai ficar da hora também, mas o espírito da coisa é violência de Hades. Isso daqui é o mais importante, a maioria dos jogadores tem nível 3, tá? Quando você começa a despertar o oitavo sentido você consegue subir level disso daqui, e o que que isso faz no level 3? Depois que você ativa duas rodadas depois, então ativou na rodada 1, duas depois na rodada 3, aquele alvo que você fez aí o duelo, né, que aqui é chamado de duelo, quase dobrarão o dano. Isso mesmo, é 90% de dano extra que o Milo vai causar e o oponente também. Por isso o oponente não tem um grande efeito de dano no seu ataque base, vai ficar assim, bem flop. Ao contrário do Milo, que tem um potencial de dano absurdo, né? Ainda mais que quem não manja do Milo, quando ele acerta o alvo pela terceira vez, né, o mesmo alvo, ou seja, você tá atacando desde a primeira rodada, colocando as marcas, acertou o alvo pela terceira vez, ele tem um bônus, aqui no caso o meu, level 5, 470%, mais o seu ataque base, que no meu aqui é 105%. Ou seja, o Milo vai causar em um único alvo 575%, fora os outros dois ataques, né, que a gente ainda não vai saber se vai ser primeiro hit, segundo hit ou terceiro hit. Se for segundo hit em dois alvos, se for terceiro hit em dois alvos, ele vai causar mais de mil por cento a custo zero, isso é em um único ataque. Normalmente o Shun é combado muito com o Shun MM, então você pode ver que ele tem um potencial de dano de mais de 1500% de dano, bem fácil, ao custo de 1 de energia com o combinho do Shun MM. Cara, é assim, é outra coisa, velho. Você pode proteger o Shun Divino também, caso você não tenha o Shun MM, né, que é mais difícil. Por exemplo, um Shun Divino, tá? Você soca aqui um Shun Divino e protege ele, que é um personagem que está mais na pool. Se você não tem o Shun MM e não tem o Shun Divino ou não tem nenhum curandeiro, as coisas ficam difíceis. O Milo, ele é um personagem de papel, então é tenso, se você não tem uma cura nele, é legal também você buildar ele, principalmente contra dano cósmico, né, já que um dos principais alvos que ele mina, o Milo, é o cano de gêmeos. Então o meu tá aqui, ó, impressão espiritual pra tancar o cano de gêmeos, beleza? Então é isso, essa aqui foi a apresentação do meu Milo, dos meus cosmos, caso vocês tenham interesse, é só dar aí um pause. Interessante focar em roubo de vida nele também, que ele causa uma boa quantidade de dano, mas não é aquele personagem que você talvez priorizaria seus cosmos de roubo de vida, mas se tiver sobrando aí, é legal. E é só upar a passiva dele pra nível 5, o restante é indiferente, né? Como vocês podem ver aqui, é só passiva mesmo. Você vai comprando as skills lá no volume de habilidade. Agora vamos pra alguns PVP em live pra mostrar pra vocês como o Milo mitou, né? Porque se eu fazer algum gameplay aqui, talvez ele não mita, então vamos lá nas lives, beleza? Beleza, esse time eu não sei ainda jogar com ele, vamos descobrir agora. Uma pergunta aqui qual que eu acho que seria o próximo do Softgold, eu acho que seria o Afrodite Divino, né? Que eles... Foram que eles deram mais spoilers de como seria o desenho, aí eu acho que deve ser ele, só acho também. O Giro perguntou aqui, tu acha que eles vão lançar as outras versões douradas dos protagonistas tão bom quanto o Yoga? Assim, a tendência é que pelo menos seja bom, tirando esse faraó que ele ficou um pouquinho estranho, estranho, mas não quer dizer descartável, tá? Eu acho que o faraó com o Ofeu, ele vai ficar bem interessante. Mas... Eu acredito que se falta o quê? O Seiya, dourado, o Shun dourado, não, falta todo mundo, né? O Shiryu dourado, só tem o Yoga dourado, na verdade. Beleza, ele não tem nenhum atacante assim, vamos ver o que ele vai fazer com o Shur. Beleza, o cara errou ainda, velho, que tosco. Então, deixa eu ver o que eu vou bloquear aqui, vou bloquear o Shun. Ah, é bom no Shun mesmo, já que eu não dei duplo turno para o Milo. Qual que vai ser a minha estratégia aqui? Que agora eu já consegui, eu vou... o Milo, ele deve perecer pelo Shura, né? Então, já estou com, tipo assim, ah, o Milo vai perecer e tal, sabe? Então, já nem estou ligando para ele. Ah, eu vou tentar ver se eu consigo dar hit kill com o Mu, né? Mudando a estratégia aí. Isso que é bom você ter mais de uma opção para utilizar com o Shun M. Por isso que, na verdade, aqui, no lugar do Milo, deveria estar um Afrodite ou um Thanatos. Que, inclusive, eu pegando um Afrodite, eu acho que eu vou jogar quase nada com o Kano. Ou vai ser Thanatos ou Afrodite? Thanatos ou Afrodite. Vamos ver o que eu faço aqui. Não dá o tapinha no Shura, não. Não pode dar o tapinha no Shura, não, porque o Shura tem que atacar na frente do... Tem que ficar na frente do Milo, né? Damos um ataque base aqui, ó. Esse combinho aqui do... Do Shun M.M. comum é muito da hora, velho. Eu gosto. Sempre fica atrasado um turno com a parada aluna, né? Por causa da rodada a um. Mas fica show de bola agora. Aí mesmo ele controlando o Mu, se iniciando ele, não vai fazer diferença. Eu vou conseguir espalhar minhas barreiras. O Shui perguntou se eu já cheguei nos 10K adicional. Nunca cheguei nos 9K adicional. Vou ter uma forte pressão que esse Odisseus, ele deve estar com aquele ataque que ele dá um contra-ataque. Eu estou com essa forte pressão. Mas eu vou contar aqui agora com o Milo. Vou continuar suave. E vou ficar só com... Ele tem ali vezes 2. Ele tem 2 skills ali. E vou dar um ataque aqui. Deixa eu ver. No Shaka... Vou dar no Shaka. Poxa cara, você me arrebentou aqui o Milo com o dano reforçado. Já foi metade dos pontos de vida dele. Beleza. Agora eu consigo curar com o meu Hypnus. Depois de 500 jogadas. Então já vou causar um dano no nosso amiguinho aqui. Vamos lá. A gente dá mais um ataque base. Ele pode atacar meu Mu agora. Livro e leve solto. Vamos ver o que vai acontecer agora. Opa, meu Milo está de volta. Vamos dar mais 2 ataques. Olha isso. Olha isso. Olha isso que o Milo fez. E cancelou tudo que o Oxeus fez ali. Coitado. Oh, meu Deus. Foi mal aí, amigo. Vou até colocar nesse Shaka seu aqui. É só você proteger seu Milo que ele faz muito estrago. Fica a dica aí. A Juni pereceu. O Shura pereceu. O Shaka pereceu. Meu Milo está desse jeito aqui. Eu coloquei um vídeo da semana passada jogando com o Milo, né? A estratégia que eu utilizo com ele. Nessa formação não é outra, se eu não me engano. Mas Milo é show de bola. Era para isso que você me esperou. Então a gente finaliza você com o Mu. E agora é só finalizar com o Mu. Não. A gente gostaria de finalizar com o Mu, né? Mas a gente não vai. A gente vai finalizar com o Milo mesmo. Porque ele não deixou. Quem precisa aí de Tanatos, se você tem o Milo? O Fábio falou aqui para atacar a Lune. É porque eu ainda não montei um time para jogar com o Lune. Que eu estou esperando amanhã. Que eu vou esperar o Afrodite. Que eu pretendo jogar com o Lune. Afrodite, Hipnos e Tanatos no mesmo time. Eu não sei se o Tanatos vai jogar, né? Porque aqui eu não estou jogando com o Tanatos. Porque aqui no Diamante, Tanatos não roda muito bem. Aqui, quem tem cano, joga no Diamante. O cara tem um Chaka de Virgem. Como a gente joga com o Saga de Gêmeos nessa situação? Vamos ver o que eu faço aqui. Ah, vou dar um buff aqui no Saga. E o pior, né? Tipo assim, ele vai neutralizar meu Chum e o meu Saga com... Com o Chaka dele. Eu perdi dois personagens por um. Isso é muito foda. O Mark falou aqui, ó. O Camus com todos os 5 Stacks e no 5 ele tira muito dano. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acho que ele tira um dano mais ou menos. Eu acho que o Multiplicador do Camus, ele causa uns 400% mais ou menos. E tipo assim, 400% pra ele causar é muito seu, né? E além de ter a skill dele no máximo. Ó, Bruno falou de outro personagem, GM. GM tem muito tempo que eu não jogo com GM também, viu? Acho que a última vez que eu joguei com GM foi quando eu fiz um vídeo dele aqui no canal. Uns dois meses atrás. Inclusive, ele tá com a mesma build até hoje. O Miguel perguntou aqui se eu tenho um move. Tenho sim. Eu já joguei até um tiquinho aqui com ele. Teve vezes que ele vingou. Teve vezes que ele só ficou como suporte mesmo. Maluco, deu três buffs no Lune pro Afro. Eu perdi que não deu nem graça. Cara, eu tenho vontade de testar o Luna com o Lune, né? Até confunde. Parece que tá um trava-língua. Só pra ver o que acontece com ele bufando o time inteiro. Então, pra eu jogar com o GM, a minha variedade de PVP vai melhorar muito com o Afrodite, né? Porque aqui eu não quero jogar com o Borboletão. O Borboletão tá muito estranho ultimamente. Era pra estar aqui nesse time ou o Afrodite ou o... Qual o nome do cara que eu tava falando agora, gente? Qual que é o nome do cara? O Thanatos. Não, o Lune dá pra jogar de boas. O Lune é bom. Só que você tem que ter umas estratégias bem da hora pra ele ficar eficiente. Igual agora, ó. Olha, eu vou dar meu primeiro ataque do Saga. Recuperar minha vida. Ó o Miro. 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 Ó o que que é isso? Ah, velho. Não deixa o Miro atacar. Eu já falei, gente. Então é isso. Com a Bíblia do Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar morar pro canal, deixando seu like, a sua inscrição. E se possível, compartilhar. Não esqueça das dicas também que eu passei pra você. É muito importante proteger o Miro pra você ficar bem eficiente nessa estratégia. E ter violência de aves, pelo menos, no nível 3. Se não tem, a estratégia vai flopar um pouquinho. Dá pra você utilizar lá na Arena de Honra, né? Que lá você joga com a proteção dos deuses nível 5. Mas nos duels galáxicos é recomendado pelo menos nível 3. Então é isso. Se você tem mais alguma jogada com o Miro, deixa aí nos comentários. Mais vídeos que são que sejam. Tem esses aí na tela, nos cards e playlist na descrição. Bom fome pra todos e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!